Calcanhar de maracujá, o que é essa doença? Conheça a doença por trás das fotos que apavoram a internet. O famoso problema de pele chamado de miase. Assusta, mas tem tratamento. A descrição a seguir não é lá muito agradável, mas acredito, choca bem menos do que as fotos da miase, o nome científico do calcanhar de maracujá. Trata-se de uma infestação por larvas, geralmente da moscas varejeira, que aliás pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Quando essa invasão atinge a parte de trás do pé, ganha o tal apelido de calcanhar de maracujá. Por quê? Os bichos, vistos de longe, assemelham-se à polpa com a semente dessa fruta. Só que de um jeito bem afletivo, mas o quadro é conhecido também como a bicheira. Para isso ocorre no calcanhar e é preciso que o local esteja ferido antes, seja por úlcera, corte ou lesão provocada por acidente. A mosca coloca os ovos no machucado ou eles são transportados por outro inseto. Em sete dias, os filhos viram larva. Se não combatido esse, mini-agressores atinge até a cartilagem e os músculos dos pés. Para impedir que o quadro chegue a esse estágio, os médicos retiram as larvas com uma pinça, além de dar antibiótico para combater a infecção secundária, que quase sempre acompanha a infernidade. O que favorece o calcanhar de maracujá? Os odores desagradáveis fazem com que a mosca veja o machucado como um ninho. Até por isso a sujeira e a falta de saneamento básico estão por trás da doença. Mas não é só isso. No caso dos diabéticos com complicações nos pés, por exemplo, a úlcera tem um cheiro próprio, que atrai as moscas. O calor e o outro financiador do calcanhar de maracujá no Brasil, que é um país tropical, a miase é comum em regiões quentes e rurais e outros locais do corpo. A miase, quando atinge o calcanhar, é secundária, porque suja a partir do ferimento, mas ela também pode ser primária, quando a mosca os deposita em cima da pele. As partes do corpo que ficam descobertas, como braço, perna e rosto, estão mais suscetíveis a esse tipo de bicheira. Que não precisa de muito espaço para se instalar. Eu já vi, por exemplo, um caso que começou no furinho do brinco da orelha de uma criança. Seja no calcanhar, seja em outra parte, o melhor jeito de combater essa infestação é se prevenir. A mosca entra em contato com o organismo através da pele, seja por hábito como andar descalço, seja através de uma ferida na pele. Dessa forma, a mosca deposita os ovos no local e depois ela torna-se larva, provocando o quadro que caracteriza a doença. No início, o calcanhar de maracujá causa uma mudança muito significativa no aspecto da pele, do pé provocando coceira, um leve inchaço, a vermelhidão e dor que lembra fisgadas. Também é possível ver, em alguns casos, um pequeno buraco na região. Isso acontece porque a larva da mosca precisa do oxigênio e faz esse furo justamente para conseguir respirar. As lesões apresentadas podem ser bem semelhante aos furúnculos. O que fazer se tiver contraído a doença? Por ser uma doença que provoca bastante incômodo, o calcanhar de maracujá raramente passa despercebido. Caso note algum desses sintomas, é essencial procurar ajuda médica, preferencialmente um dermatologista, para fazer o diagnóstico e o tratamento correto, evitando maiores danos. O tratamento consiste em remover as larvas manualmente em alguns casos e é necessário um processo chamado desbridamento, que é a eliminação do tecido necrosado. O médico pode receitar ainda antibiótico ou pomada para expulsar os parasitas do organismo. Para evitar o contágio, é importante tomar algumas medidas como não andar descalço, evitar colocar as roupas para secar em contato com o solo, pois as larvas de mosca podem se instalar em tecido, na areia e na terra, por exemplo. Utilizar mosquiteiro e outras medidas protetivas, como repelentes e óleos essenciais, para espantar as moscas do local. Ter sempre cuidados com a higiene, como lavar as mãos, limpar bem as feridas e protegê-las. Lembra de alguém que precisa assistir isso? Então compartilhe! E não esqueça de deixar o joinha e tchau! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! Obrigado.